Quando o segundo sol chegar e realinhar as óbitas dos planetas Trabalhar com MMC MMC serve para determinar soma e subtração de frações ou também problemas Por exemplo, eu quero saber de quanto e quanto tempo um planeta encontra com outro planeta Muito simples, eu determino o tempo gasto do planeta dar uma volta em sua órbita E o outro planeta também vai dar em sua volta Depois eu tiro o MMC dos dois tempos Quando eu estou tendo atletismo Se uma pessoa gasta 5 minutos para dar uma volta E a outra gasta 15 minutos para dar uma volta E a outra terceira, 8 minutos para dar uma volta E eu quero determinar o tempo gasto Para os dois se encontrarem tudo no mesmo ponto Muito simples, o que eu vou fazer? Calcular no MMC Então o MMC é quando eu trabalho os números primos Então vamos trabalhar os números primos Quem são os números primos? Os números divisíveis por 1 e por ele mesmo Que seria quem? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 Depois o 19 E aí são infinitos Depois que eu determinei o MMC Então por exemplo aqui Eu quero calcular o MMC de 8,6 Para calcular o MMC de 8,6 Você vem aqui 8,6 Começa trabalhando os números primos 2, 3, 5, 7 Então por exemplo 8,6 Dá por 2 Então eu vou colocar o 2 aqui 8 dividido por 2 dá 4 6 dividido por 2 dá 3 Depois por 2 Dá 2 E 3 2 ainda dá por 2 Mais o 3 não Então 2 por 2 1 Como o 3 me deu Repete Agora dá por 3 Então vai dar 1 Em 1 2 vezes 2 4 vezes 2 8 vezes 3 24 Então o MMC de 8,6 É 24 Por exemplo Eu quero calcular o MMC de 15 e 20 Então o que eu faço? Vou colocar mais um número então 15, 20 e 36 O que eu coloco? O MMC 15, 20 e 36 Começa sempre por quanto? Por 2 Dá por 2? Dá também aqui 15 não dá Repete 20 por 2 é quanto? 10 36 por 2? 18 Veja ainda se dá por 2 Por 2 o 15 não dá 10 por 2 é 5 E 18 por 2 é 9 Então olhada Nenhum deles dá por 2 mais Então agora o próximo seria 3 Vai dar 5 1 e 3 Ainda dá por 3 Vai dar 5 1 e 1 Não dá mais por 3 Então o próximo seria 5 1 1 1 Então vai dar quanto? 2 Vezes 2 4 Vezes 3 12 Vezes 3 36 Vezes 5 Vai dar quanto? 100 e 80 Então o MMC é isso Então Aguarde a força Diga não As drogas E seja Nerd Haha